Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e vocês eram bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. No último vídeo, pra quem não viu, a gente fez a nossa semi-farm de cacto. E agora a gente vai estar dando uma crescida nela e vamos ver quanto cacto gerou. Lembrando que eu não fiquei online, quem entrou aqui foi provavelmente o apoio do Elétrico que foram gravar o vídeo deles. Então vamos ver se eles carregaram a farm pra gente e se funcionou o nosso plano. Uuuuh, funcionou, olha só quanto cacto. Legal, legal, legal. Então hoje é o dia que damos início a nossa ultra-farm de XP, que não é tão ultra, mas é ultra. É o seguinte, eu vou sair buscar mais terracota e mais aranha vermelha. Vamos expandir isso aqui em tudo e aí eu vou começar o processo da farm de XP aqui embaixo. Vai ser legal, vai ser legal. Aí, foi. Legal. Foi. Ah gente, e rapidão, bora tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo. É uma meta até que de boa pra vocês ultimamente, mas mesmo assim eu gosto de falar esse número. Então bora tentar bater 5 mil likes. E também não esqueça de mandar o canal pra algum amigo que esse mês é um aniversário e todo dia que a gente ganhar mil inscritos, eu vou fazer dois vídeos. A gente já ganha média de 700 por dia, então é só você mandar o canal pra algum amigo aí, você vai ter mil inscritos e um dia eu faço dois vídeos de Irmandade. Que porcaria é essa? Pro Lago do Elétrico. O cara vai enfiar um lago gigante aqui. Tá, até ok. Só que tipo, aqui é terreno da minha casa. O cara fez uma farm de ferro em cima da minha casa. A minha casa é aqui. A minha casa vem até aqui. Eu ia fazer um castelo aqui. O cara fez uma farm em cima da minha casa. E também, uma farm de ferro? Sem falar que eu, ele e o Apô havia combinado ele não fazer farm de ferro, porque é muito avançada. Mas tá, ok. Regras pra quê, né? Mas então, continuando aqui o nosso projeto, eu acredito que a melhor coisa que a gente possa fazer nesse momento é ir farmar mais terracota pra terminar de fazer a nossa farmzinha. Mas eu tenho algumas terracotas aqui. Isso aqui não é do tipo que eu quero. Eu quero só terracota normal. Eu acho que eu vou em farmar mesmo. Acho que é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Ó, eu dei uma mini arrumada aqui no meu inventário. E deu pra ver que a gente tem bastante areia até e pouca terracota. Eu vou lá e vou buscar um pouco de areia e de terracota. Vai ser uma coisa um pouco chata? Vai. Porque é chato fazer isso, né? Mas vamos lá rapidão, que deu tempo pra passar rápido. A gente nem percebe. Vou levar a cerquinha aqui, né? Ih, cadê o Luma? Oi, Luma. Não, é a Malu essa? Então vamos, Malu. A gente vai com a Malu hoje. Ah tá, eu quebrei a corda do Luma e peguei a Malu. Então a gente vai com o Luma. Cara, gostaram de enfiar pedra aqui pelo mapa, né? Enfim, vamos até lá. Vai ser rapidinho. E daí a gente começa a pegar as terracotas. E começou a chover. Ah, aqui não chove. Que bom. Olha, tá chovendo só em metade do rio. Legal. Bom, terminei de pegar tudo. Conversei bastante com o Delete. Fui cá com ele, quem tava conversando aqui, botando papinho. Até que eu comentei que eu queria construir aqui. Daí, tipo, ele fez a farm de ferro em cima da minha casa, né? Daí ele tirou. Eu ajudei ele. Daí ele fez a farm de ferro ali. E por sinal, parece que a farm é pública e todo mundo podia pegar ferro à vontade. E tinha uma placa falando isso. Só que alguém roubou todos os ferros que tinha dentro e tirou a placa. Ele falou. Daí não tinha nada aqui. Daí ele falou assim, ó. Quando tu quiser, tu pode pegar o ferro, sei lá o que e tal. Por exemplo, não tem ferro aqui. Se eu quiser, eu posso vir e pegar. Ele falou, só não pega tudo, entendeu? Mas então, legal. Agora tem uma farm de ferro aqui pra todo mundo, né? Não era plano nosso, tipo, fazer uma farm de ferro tão cedo aqui na série. Mas tá feito, né? Agora não tem volta. Mas pelo menos ele fez uma coisinha pública, uma coisinha legal, né? Enfim, eu aproveitei daí que eu tava cal com ele. E ele me ajudou aqui, ó. Eu tirei todos os baús. Peguei, ó. Aquela montanha rendeu tudo isso daqui de terracota. E daí eu peguei todos os baús, que são essas coisas aqui. Não tem tanta coisa assim, mas... É, tem bastante recurso pra alguns vídeos. Enfim, agora eu vou ali pegar a conta câmera, ligar ela. E vou voltar a construir aqui, que não tem muito mais o que fazer fora isso. Senão a nossa farm de despê nunca vai pra frente. Então, ó. Seis peques, sete peques de terracota. Três de areia. Se faltar, eu pego mais. Fato de areia. E glowstone tá aqui. E vidro tá aqui. Tudo que a gente pode precisar, a gente já tem. Agora só falta mesmo começar a construir. Então, bora lá, né, gente? O tempo que não para, nós temos que fazer render. E deixa eu ver quantos caras que tu tem aqui. Ó, já rendeu mais um pack e vinte. Olha que eu nem fiquei muito tempo no servidor, hein? Vai ficar legal essa farm. Enfim, bum, bum, timelapse. Ah, aliás, deixa o like aí, gente. Até lá, eu queria pedir isso, mas deixa o like aí. Tchau. 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 Meu Deus do céu. Acabou. Finalmente. Não esqueço que não morre. Olha isso. Que gigante. Ó, se eu passar aqui de boinha que tem cactos que eu acabei de pegar. Mas não tá nem perto de ficar pronto essa farm. Eu só melhorei a farm de cactos. Agora, rola a parte que eu tenho medo. Bom, eu preciso de algum combustível bom pra minha farm. Porque eu quero terminar lá nesse vídeo. Porém, o único combustível bom que vai ser útil pra isso é bambu. Porém, o bambu mais perto tá no menos seis mil. A gente tá no menos duzentos. Então, eu acredito que o jeito mais rápido de eu ir é pelo nether. Então, eu teria que andar do menos, até ao menos setecentos do nether, talvez. Ah, eu tenho obsidian, pelo menos. E torcer pra que realmente tenha bambu lá, que não seja um chunk bugado. Ó, aqui tem o isqueiro. A picareta tá aqui. O que mais que eu posso precisar no nether? Bom, acho que nada. A parte boa é que, bom, bambu tá seis mil blocos daqui. Ninguém do servidor tem bambu. Então, se alguém quiser, vai ter que comprar comigo. Isso é uma parte legal. Enfim, ó. Eu vou vir aqui, no portal do nether aqui pra trás. Vou até ao menos setecentos. Vou fazer outro portal do nether. Torcer pra cair no bioma de bambu. E lá, eu vou fazer o quê? Exato. Vou pegar bambu e vou voltar. Nossa, vai ser muito longe, sério. Na real, o nether dessa versão, ele tá um pouco louco. Eu acho que eu vou pegar um pouco de bloco. Eu tava pensando, tipo assim, ah, eu vou de boa, vou de eletra, sei lá o quê. Eu não tenho eletra. Então, eu vou ter que ir andando. Então, é bom levar bloco. Urgente. Uma das coisas aqui que sobrou, mas aqui serve. Vai servir, vai servir. Bom, vai ser uma coisa difícil. Então, desejo boa sorte pra mim. E, meu Deus, gente. Me desejem sorte também. Comentem aí, boa sorte no vídeo. Aliás, antes, um inscrito fez uma fanart aqui da minha sala de baú. Minha com a mozão. Ficou muito linda. Tá aparecendo aí na tela, o editor tá colocando. Cara, ficou show, hein? Na moral. E se alguém quiser fazer alguma fanart, ou apenas eu mandar, ou conversar com a pessoa do canal, não esquece de passar no Discord do canal. Tá aqui na descrição. É bem legal. E lá vai dar pra você essas coisas. É bem legal, gente. Bem legal. Enfim, o portal do Nether tá no menos 260, 105. E eu tenho que ir até o menos 6.000. Então, eu acho que o jeito mais fácil é eu abrir na calculadora do celular. Calma aí. Bom, eu tenho que pegar 6.328 dividido por 8. 791. Então, eu tenho que fazer um portal no 791. Beleza. 791, né? Então, 791 negativo. Tá bom. Como vocês sabem, a gente ainda combinou de ir pro Nether todo mundo junto. Então, não tem como eu mostrar pra vocês. Então, eu vou chegar lá mais ou menos até a área. Então, como a gente não pode mostrar o Nether, eu vou deixar a tela um pouco borrada. Vou fazer uma timelapse e vou pelo cantinho dos inscritos com vocês. Daí, quando eu chegar lá, eu faço o portal e lá no bioma de bambu já posso mostrar a tela. Então, é isso aí. Bora pro Nether. Bom, tô aqui no Nether. O editor tá borrando toda a tela. E o que eu vou fazer agora vai ser subir até a coordenada mais alta que eu conseguir. Pronto. Aqui já não aparece nada. Então, o editor pode tirar a censura. E eu vou andar até o... Era 791? Era menos 791. É pra cá? Então, é pra cá. Eu vou até o menos 791 andando em linha reta pra cá. Então, bora de cantinho dos inscritos. Daí, se aparecer alguma coisa na tela que eu não posso aparecer, eu te aviso do editor. E daí, mais. Cê de olho também. E daí, cê tampa. Então, acelerando. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar alguns salves. Infelizmente, a mozão não está comigo ainda. Tá bem cedinho, então ela tá dormindo, então eu vou ter que mandar sozinho hoje, tá bom? Queria mandar um salve pro Gabriel, pro Júlio, pro DeLucas Gacha, pra Ana Ribeiro, pra Fátima Moraes, pro Zueira Total, que é membro há 5 meses. Muito obrigado, mano, Zueira Total. Pro Noob Game, que é membro há 1 mês. Pra Ana Clara, pro King, que é membro há 1 mês. Pro Pietro e pro Mestre21, que é membro nederito. Mano, 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 mano. Mano, na moral, cara, entra no Discord do canal. Numa boa, tá na descrição aqui, mano. E quem é membro nederito pode pedir alguma coisa. Sei lá, pede meu ato se quiser, pede qualquer coisa, mano. Muito obrigado. Mano, é o melhor presente de aniversário do mundo. Obrigado de verdade, cara. Enfim, e gente, se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto e esse mesmo é o aniversário. Então, se você quiser ser extremamente louco, igual o Mestre21 e quiser virar um nederito da vida, eu tô aceitando, tá bom? Caraca, né? Bom, e já é parte dos inscritos. Eu queria mandar um abraço pra Rayene, que veio pelo Matheus, pro Guilherme, que veio pelo Nicolas, pro Mandrake, que veio pelo Vieira, pro Zóio Gordinho, que veio pelo Caio Cardoso, pro Felipe Mendes, que veio pelo Night, e pro Frost, que veio pelo The Game. Ó, e se você quer aparecer aqui, manda um canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você. Tá sendo difícil deixar os comentários ultimamente, porque não tá tendo muito. Então, ó, aproveita aí a sua chance. Fala pra algum amigo comentar, que daí fica a mensagem de você aparecer aqui no livro, tá bom? Continuando aqui o cantinho dos inscritos, queria mandar um abraço pro Anjinho, pro Canal do Paulo, pro Bialzinho, que é membro há um mês, muito obrigado, Bialzinho, pro Luiz Caduto Gamer, pro Caleb, pro Arthur, pro Tio Natan, pro The World of Games e pro Gustavo Fernandes. E também pro Vinícius Bolinho, que é membro ferro, muito obrigado, mano. Membro ferro é um membro que me ajuda muito, então muito obrigado pelo presente de aniversário incrível, mano. Pro Guilherme Bessili, pro Ghost Boy e pro Demetso. Lembrando novamente que se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto, me ajuda muito, vai ser um presente de aniversário incrível. E se você tiver a mãozinha da grana aí, quiser virar o maior, melhor ainda, beleza? Bom, e já na parte dos inscritos, queria um salve pro Renatinho, que veio pelo Bress. O Bress com? Bress? Bress, Bress, né? Não sei nem falar, né? Pro Ozgamer, que veio pelo ES. Pro João Jackson, que veio pelo Diego Silva, que tá sempre divulgando. Valeu, Diego, a nós, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Pro Micael Pereira, que veio pelo David. Pro Andrei, que veio pelo Arthurzinho. E pela Cereja Rainha, que veio pelo Maicon Louco. Muito obrigado a todo mundo que te viu no canal e é nóis. Pronto, tamo aqui. Agora é só fazer um portalzinho do Nether bem de boas. E ó, eu sei que tá chato ter que censurar o Nether e tal, mas acredito que já talvez no próximo episódio a gente já vai ter do todo mundo pro Nether, daí vai acabar a sapatifaria, né? Enfim, se tudo der certo agora, a gente vai fazer um portal aqui e vai dar certinho lá. Vamos ver. Por favor, 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 por favor. Pode tirar a censura já da tela agora. Lag, madeira, jungle. Estamos numa jungle. Tá, agora é só ir até o 200, que é pra lá que vai ter tudo que eu preciso, acreditou? Anotei as coordenadas do meu portal, tá até um pouquinho lagado o servidor porque tá gerando coisa nova, né? Olha, tudo diferente aqui. Nossa, parece que eu tô em outro mundo, sério. Saí do deserto pra uma floresta, por essa eu não esperava de verdade. Opa, bambu, bambu. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não morrer aqui, porque se eu morrer aqui eu tô ferrado. Tá, já dormi aqui por garantia. E, bom, teoricamente eu só preciso de um bambu porque o bambu cresce muito rápido, mas... Facilita a vida. Pronto, dropei o motor do Netherrack. Vou encher o inventário com esse bagulho aqui, fazer andame, fazer a bagunça toda. Pegar mais, pegar mais. Fora o bambu, tem mais algumas coisas que eu queria pegar, aproveitando, né? Tipo, já que fez uma expedição de seis mil blocos de distância, vamos levar algumas coisinhas, né? Ó, eu quero levar pelo menos uma semente de cacau aqui, ó. Tipo, umas duas, três. E também queria tentar levar um pouco de sapling da jungle, porque eu vou ser o único que vai ter essa madeira por enquanto. Três. Acho que cinco tá de boa. Agora eu só preciso de sapling da jungle, que também não é muito difícil de conseguir, não. Dropou, dropou, dropou. Pronto. Nossa, foi difícil, hein? Peguei quatro, tá mais do que o suficiente. Porque com quatro já dá pra fazer mais sapling, fazer as coisas que eu preciso, então tá de boa. Agora eu só preciso lembrar onde que é o meu portal pra eu ir embora. Ali. Nossa, que legal. Ó, vou entrar nele, vamos pra casa e vamos guardar nossos itens daí. LGGJ, o rei da floresta. Cadê? Será que dá? Ai. Foi. Foi. Beleza. Tá, ali vai ser difícil. Vai. Meu plano é subir em cima da árvore sem colocar nenhum bloco e nem quebrar. Foi. Consegui. Nossa, quem diria? Eu achei que eu não ia conseguir, não. Dá uma última olhada aqui, porque aqui é um lugar bonito. Vou sentir saudade, porque eu não vou vir pra cá por um tempo. Um papagaio. Será que eu tento? O problema vai ser trazer ele pra cá, né? Ah, só se vive uma vez, né? Por que não? Eu preciso quebrar um montão de grama aqui pra ter semente. Oi. Foi já, foi já, foi já. Tá, vamos lá e vamos ver se ele sobe com a gente. Uh, mais parkour. Ai. Foi. Caraca. Seria real o meu título de o rei da floresta? LGGJ. Aos oito anos de agnosticado como o rei da floresta. Foi. Cadê meu papagaio? Vem, 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 vem cá. Cadê ele? Boa. Agora é só ele entrar no portal. Foi. Beleza. Censura, editor. Tá, agora é só torcer pra ele teleportar aqui pra cima quando eu tiver subido. Apareceu. Vem, 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 vem. Agora é só andar tudo isso daqui. Nossa, não tem fim. Até em casa. Com o nosso papagaio. Você não sobe não? Como que faz? Subiu? Vamos. Pronto. Passou um bom tempo. Eu fiz alguns itens já. Fiz oito funis, oito baús, três packs de vidro e separei alguns bambus. Guardei o resto no cofre. Eu deixei uma placa bem explícita pra ninguém pegar. Então, tipo, se alguém pegar, aqui não tem jogo. Então é porque a pessoa me roubou. E, bom, quero que não façam isso. Vai ser bem chato se fizer. Tá, o que a gente precisa agora é de fornalha. Vamos ver se a gente tem esse não-crafito, né? Fazer o quê? Uma aqui, outra aqui. Tá bom. E fornalhas. Precisaria também de um balde da água. Eu não sei se eu tenho... Opa, tenho aqui dois. Perfeito. Então, ah, já temos tudo o que a gente precisa. Vamos descer aqui no nosso túnel. Tá, vamos descer aqui. E o que eu quero fazer... Nossa, olha quanto cacto. Ó, eu não tava com nenhum cacto no inventário, hein? Ó, 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 ó. Quase um pé de cacto brincando, sem fazer nada. O que eu quero fazer aqui, pra começar, é espalhar água aqui em tudo. Tá bom, a água vem até aqui. Bom saber, era o que eu queria saber. Agora, eu tenho que quebrar todos esses vidros. Isso vai ser bem chato. Pronto. E agora, eu tenho que vim aqui, colocar mais uma camadinha de vidro e passar pra cá tudo. Então, vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui é oitava. Acho que vai dar certo. Pronto, espalhar água aqui agora. Perfeito. Na real, tive uma ideia que vai deixar um pouquinho melhor. Calma aí. Pronto, tá começando a fluir. Dei uma mexida aqui, agora a água cai aqui, cai pra cá, depois cai ali. Ali é onde eu vou pôr os funis. Posso descer com um bloco, né? Por enquanto, eu não tenho vidro. Então, eu vou usar outro bloco, depois eu mudo. Aí, agora o que eu vou fazer é eu vou pegar uma terra, um pistão, um observador e acredito que mais funil. Aí, eu vou fazer um sistema mais ou menos assim, olha. Vou mostrar um, vou fazer mais e depois vocês veem melhor daí. Uma fornalha aqui, vai ter um folio aqui, assim, em cima dela e dois aqui. Assim, os cacto vai cair aqui e aqui, é, ó. Eu vou fazer os cacto cair aqui nessa fornalha e aqui eu vou fazer a farm de bambu. Daí, o bambu vai ficar caindo aqui e vai esquentar, mais ou menos assim, olha. Viu? Tá esquentando. Enfim, eu vou lá, vou buscar mais recursos pra farm de bambu, fazer uma escada e tudo mais. Daí, eu volto. Daí, ó, faltou arrumar esse baú aqui também, por lá nisso. Bom, a parte boa aqui, estamos no final, então não vai ser tão difícil. Deixa eu guardar tudo aqui, eu sou bem fácil, mas rápido, né? Pronto, fiz um sistema aqui bem básico, já puxei a escada, reparei alguns itens. E, ó, vou explicar pra vocês como que funciona. Ainda não testei, tá bom? Tá, eu ainda tô trabalhando no sistema pra subir aqui mais fácil. Ainda tá numa dificuldade, gente. Calma, deixa eu colocar esse aqui aqui. Pronto, melhor que nada. Bom, a minha ideia é que quando o bambu cresça bastante, ele seria automaticamente quebrado. Porém, eu ainda não testei se funciona, né? Então, vamos ter que testar agora. Mas é um sistema bem fácil, ó. É pistão, comparador, bloco atrás e uma redstone. Vou mostrar pra vocês já, já. Não funcionou. Acho que precisa ser um bloco sólido. Deixa eu tentar de frente assim, olha. Daí a redstone pode ser aqui e aqui assim. Deixa eu ver se agora vai. Tá, funcionou. Beleza. Agora o que eu preciso é empurrar um caquinho com funil aqui dentro e colocar outro funil aqui. Tá, vou fazer os itens e já volto, peraí. Hum, não tenho muita experiência com isso, então não garanto que vai dar certo. Mas vamos na tentativa. Na real, eu nunca fiz isso, então eu realmente não sei se vai dar certo. Eu acredito que eu tenho que botar um bloco aqui, um carrinho aqui, outro aqui. Um carrinho com funil aqui, é isso? Não, nada errado. Coloco eles aqui e eu empurro. E daí eu quebro o trilho. Então se eu dropar um item aqui... Ah, ele sugou. Funcionou? Sério? Nossa. Pera, tem mais bloco aqui atrás? Gente, só um tecinho, só um tecinho. Pronto, 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 mexe mais. Tá, então teoricamente se o bambu crescer e cair em cima do bloco vai ser pego. Deixa eu testar. Ah, tá funcionando. Então a forma tá pronta, é isso? Tá, beleza, incrível. Bom, o que eu preciso fazer agora, que eu talvez faça agora, outra vez faça outro dia ou episódio, é fazer mais desses daqui, olha. Mais uns seis desses e mais umas duas fornalhas. Porque eu preciso que tenha muito bambu, pra toda vez que esquentar, cair caco, ter bambu. E daí, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Obviamente eu não tenho o que precisa, né? Daí eu vou ter que ir buscar, calma aí. Eu tenho que terminar tudo aqui pra não ter que descer aqui mais de uma vez. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que arrumar os funil. Ah! Tá bom. Agora se tudo der muito certo, vamos esperar acabar aqui, daí eu vou mostrar pra vocês. Tá, pronto, acabou. Daí o que eu faço? Eu venho aqui, travo o funil e tenho que esperar mais alguma coisa esquentar. Então eu vou pôr essa escada aqui só pra esquentar o item. E agora, não vai, ó, só tem 32, não vai dar bundinha nenhuma de XP. Mas quando eu tiver pronto, o baú cheio aqui, mais um baú embaixo, dá pra pegar até 100 níveis de XP. Então calma que eu vou mostrar pra vocês, calma. Nossa, a escada esquentar bem os itens. Enfim, olha, a minha picareta nesse momento tá com a durabilidade em 492. Vou pegar os itens aqui, e daí eu vou pegar XP do que tá aqui e de tudo que tá aqui. Então vamos ver como isso vai funcionar, né? E... Mas antes, ó, deixa o like, manda o canal pra algum amigo, bora se dá pra ter metade de 5 mil likes. E não esquece de mandar o canal pra algum amigo aqui, ó, que se pegar mil inscritos em um dia, eu vou postar dois vídeos, fazer algumas lives aí. Não esquece de virar membro aí, pô, é só desconto, é meu aniversário. E agora vamos ver aqui, em off, eu vou expandir isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, tá bom? Eu espero ter gostado, é nóis. E 492 foi pra 564. Então, ó, a gente conseguiu reparar a cena de durabilidade da nossa picareta. Quase sem, quase sem. Com meio pack de item. Então imagina quando eu tiver com um baú duplo cheio. É sério, tipo, dá pra reparar tudo isso daqui, mais isso, mais um item, dá pra reparar tudo. E dá pra pegar 50 níveis de XP com um clique. Então é isso, espero que tenham gostado. É nóis, eu vou aumentar isso aqui e mostro resultados grandes em breve. E, ó, bai.